Música Terra do Carimbó, do Tecnobrega, do Açaí, do Tacacá, enfim, é a cidade de Belém do Pará. A primeira capital da Amazônia é rica em cores, cheiros e sabores, que podem ser percebidos em cada esquina. Na gastronomia, nas mangas que caem, no folclore, nos sorvetes de frutas regionais. Aqui fica a sede da 8ª Circunscrição Judiciária Militar. Que abrange os estados tanto do Pará como Amapá e Maranhão. Em 1920, na reorganização da Justiça Militar, foi denominada de 1ª CJM. Depois, passando para a 11ª e, finalmente, em 1938, para então a 8ª Circunscrição. O atual prédio cedia a auditoria desde 1976. Segundo o juiz auditor, a maioria dos crimes julgados são contra o patrimônio e, surpreendentemente, há mais processos com réus civis do que militares. A grande maioria dos crimes são os crimes contra o patrimônio. É o que mais nós temos aqui. Há muito processo, temos muitos processos de estelionato envolvendo pensionistas, que vulgarmente ficou conhecido como estelionato previdenciário. E a maioria, ou quase que 100%, são civis que vão ser julgados, que vêm ser julgados aqui. Tivemos julgamento de oito civis lá em Marabá. O conselho teve que se deslocar para lá, porque cinco estavam presos na penitenciária estadual. Impossível deslocar esse pessoal para cá. Tivemos que deslocar o conselho, defensoria pública, ministério público, os advogados foram todos para lá. O julgamento foi realizado lá. Acusados de furto qualificado. Entraram no quartel do Exército e arrombaram, com o auxílio dos militares que estavam de sentinela, arrombaram um paiol de munição e levaram 1.800 cartuchos de fuzil. Fuzil automático leva. Esses cartuchos seriam para vender para pessoas que fazem assalto a banco e a carro forte. No segundo domingo de outubro acontece o Sírio de Nazaré, maior processão católica do Brasil. Realizado há mais de dois séculos, o Sírio reúne anualmente cerca de 2 milhões de romeiros numa caminhada de fé pelas ruas da capital belemense. Um grande e emocionante espetáculo em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, a Mãe de Jesus. A processão percorre quase 4 quilômetros, sai da Catedral de Belém e segue até a Praça Santuário de Nazaré, onde a imagem da santa fica exposta para a visitação dos fiéis por 15 dias. Período em que a cidade só é festa e ganha uma alegria contagiante. Por tudo isso, o Sírio é considerado o Natal dos paraenses. E por toda sua grandiosidade foi declarado pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. A fé e devoção à padroeira da quase quadricentenária Cidade das Mangueiras é tanta que acaba contagiando a própria auditoria. O que é muito natural por aqui. Todo ano, a Virgem de Nazaré Peregrina faz uma visita à auditoria. Um momento muito especial para os servidores que trabalham aqui. Nós paraenses, nós, eu creio que a maioria, nós temos essa característica de preservar muito as nossas tradições. E eu, por onde eu vou, eu sempre levo comigo uma grande gama da tradição do paraense. E a gente tem, muito assim, assentado, muito enraigado no nosso cotidiano, essa tradição da vida do paraense, né? De tomar o açaí, de tomar o tacacá. E até mesmo na questão religiosa, nós temos, já há algum tempo, já é a tradição, recebemos a visita da imagem peregrina, que é uma festa muito bonita, interessante, porque muitas pessoas veem quando a imagem chega aí na frente, sempre está a banda de fuzileiros navais tocando, porque a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, ela tem um status de governador. Então, onde ela chega, tem que ser dado o toque de chefe de Estado. E as pessoas param na rua, as pessoas descem dos ônibus e entram aqui. E é quando elas têm contato de saber que aqui é um órgão da justiça. A santa vem fazer a visita aqui na auditoria, e é um grande momento que a gente vive, um momento para a reflexão da nossa vida. E veio com o doutor Maurício a nossa santa, a nossa santa, que é a nossa mãezinha, a mãezinha de Nazaré, e que realmente está trazendo sempre bênçãos para a gente. E a gente sempre procura agradecer a ela tudo o que consegue, ano a ano. Outra relevância desta região é o aumento do efetivo das Forças Armadas em decorrência da instauração do Comando Militar do Norte, visando a proteção da Amazônia Oriental e as fronteiras dessa área, que com isso deve intensificar também o número de processos na auditoria. Conforme o juiz auditor, a oitava CJM tem algumas dificuldades em cumprir determinadas metas do Conselho Nacional de Justiça devido à complexidade da localidade. A grande dificuldade que nós temos aqui é de cumprir determinadas metas impostas pelo CNJ, por conta da questão do desenvolvimento da própria região. Nós temos ainda aqui locais que não têm internet. Em alguns locais, capital como Macapá, eu estou indo lá agora, daqui a duas semanas, todo ano vou fazer a visita carcerária, eles não têm internet banda larga. Então, o tribunal está implantando o sistema de videoconferência para ver se a gente equaciona essa problemática das cartas precatórias, que é um grande problema que eu tenho aqui. Para Maria de Fátima, servidora há 32 anos, difícil é não gostar da sua função e da Justiça Militar da União. E aqui com o desenvolvimento da função, eu que fui aprendendo a conhecer o trabalho da instituição. É um trabalho muito bonito. E quando eu conheci, eu me apaixonei. Me apaixonei e tentava passar para outras pessoas, para virem assistir às audiências, que é um aprendizado, um desenvolvimento muito grande, principalmente para estudantes de direito. Quando eu conversava com um parente ou com um amigo, e eles também desconheciam. E eu disse, vão assistir às audiências, que são aulas importantes. Vocês vão desenvolver, vão gostar da Justiça Militar.